Galerinha, esse aqui é uma chave, galera. Esse aqui eu tinha até vontade de ter na minha garagem. Corre que esse aqui vai dar briga aí. Esse aqui vai dar briga, viu, minha amiga? Eu não vou nem falar o preço ainda, que é para você ficar aí na emoção, para você me mandar mensagem. Meu querido, motorzinho 1.4, é um corcinha aí, sedã top, minha amiga. É o prêmio. Olha que detalhe. Roda, liga leve. Olha aí que bonita a rodinha. Pneusada boa. Completo de tudo, viu, meu amigo? Completão de tudo. Top, motor bom, ano bom. Lembrando, cabe financiamento nesse carro aqui. Esse carro está top, meu querido. Pensa numa joinha, viu? Aqui é joia rara mesmo. Está aqui, 168 mil quilômetros rodados. Tem um DVDzinho aqui, para você curtir aquele forrozinho. Está aqui, câmbio manual de 5 velocidades. Abra o porta-malas ali no botão. Trava os vidros de trás, para o menino não ficar bagunçando. Olha aí, meu querido. Os bancos impecáveis. Olha o capricho aqui, os detalhezinhos bacana. Lindo, lindo o carro. Vidros elétricos, viu, galera? Nas portas da frente. Retrovisores elétricos. Pensa numa joinha, viu, galera? Meu amigo, dá vontade de levar para casa. Sério mesmo. Eu gosto desse tipo de carro aqui, galera. Por quê? Gosto e recomendo. Por quê? Não dá manutenção, galera. E se caso der manutenção, as peças é bem baratinha. Entendeu? Manutenção é barata. É um carro durável. Um carro que aguenta o rojão do dia a dia. E esse aqui, meu querido, está lindo, 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 lindo. Olha que top. Tem até um aerofóliozinho aqui, ó. Olha o charme desse aerofólio. Original. Tem um repetidorzinho aqui do freio, ó. Lindo, o carrinho lindo, galera. Então, não perde tempo. Manda mensagem. Quer fazer aquela simulação sem compromisso? Manda os dados aí. Contate na descrição do vídeo. Se você está me vendo pelo TikTok, tem por onde você me mandar mensagem também. Chama nós. Segue nós no Instagram também, galera. Garage do Marcos e Marcos Motocca BSB. Tamo junto. Esse aqui está top, galera. Esse aqui eu curti demais. Galerinha, você que procura um carro completinho. Motorzinho 1.6, galera. Olha só que joia. Renaultzinho Simba. Motorzinho 1.6. Carro de Brasília, viu, galera. Lembrando a vocês. A vista ou financiado. Quer fazer aquela simulação sem compromisso? Quer vir aqui na loja? Vem aqui na loja ver o carro pessoalmente. O pessoal está à disposição para receber vocês, viu, galera. Chama no zap. Contate na descrição do vídeo. Se você está me vendo pelo TikTok, tem a abazinha que você consegue me mandar uma mensagem aí. O carro é bom de ano. Bom de KM. Repetindo aí para vocês. Renault Simba. Ano 2010-11. Carrinho top. Câmbio manual. Motor 1.6. Tem até controlezinho de som no volante. Aqui eu vou mostrar para vocês. Os bancos impecáveis. Olha aí como é que está os bancos do carro. Quer mais detalhes? Mais foto? Me chama no zap. Detalhe, viu, galera. Se o seu nome for bom, um carrinho desse aqui, você consegue financiar aí. Dependendo até 100%. Ou então com a entradazinha mínima. Entradazinha baixa. Detalhe, os pneus novos. Pneusada boa. Esse aqui não é roda-liga leve. Esse é calotinha. Então está aí. Renault Simba. 1.6 completo. 2010-11. 28 e 900. Tem interesse? Trava o vídeo aí. Me manda uma mensagem. Vem aqui na loja pessoalmente ver o carro. Só mandar o contato, viu, galera. Estamos à disposição para atender você. Galerinha, olha que HB20zinho lindo, meu amigo. Esse aqui está disponível, galera. Disponível no pátio da loja. Olha que belezinha. No vídeo aí ele vai parecer preto, galera. Mas ele é um azul bem escuro. Realmente tem que chegar bem perto para você ver aí a cor. Esse azul. Mas de longe é preto. Parece muito preto. É o camaleão, né, galera. Estilo camaleão dos carros antigos que tinha. Pneusada boa. Pneusada top. Pneus bons. Vou falar aí desse HB20 para vocês. É um HB20, galera. 1.0. Top. Completão de tudo. 2013 barra 13, viu, galera. A pedida da joia. Naquele precinho bom. R$ 39,900. Lembrando a vocês. Pega o seu carro na troca. À vista ou financiado. Se seu nome estiver bom, você consegue financiar até por 100%. A chuva está atrapalhando aqui, galera. É, vidro elétrico nas quatro portas. Somzinho original. Ar-condicionado top. Câmbio manual. E bancos impecáveis em tecido. Gostou? Chama no zap. Se você está pelo TikTok. Está pelo Instagram. Entendeu? Chama aí. No TikTok tem o directzinho aí. Só mandar mensagem. Tamo junto. Galerinha, olha que sedã bonito. É um Virtus, galera. Virtus motor 1.6 MSI top. Pensa num carro bonito, viu, galera. E anda bem, viu. E completo de tudo. Roda, liga leve. Pneusada zero. Pneus bons. Lembrando a vocês. Esse veículo pode ser adquirido à vista ou financiado. Aceitamos também. Carro no negócio. Quer trocar de carro? Manda proposta aí pra nós. Vamos lá. Virtus, né, galera. MSI motor 1.6, né. Excelente de ano. 2020 barra 21. Top, top da categoria. 75,900. Tem interesse? Gostou do carro? Me chama no zap. Por onde é que você está me vendo aí. Se for no TikTok, tem a abazinha que você consegue falar comigo também, viu, galera. Tem um lugar que você mandar mensagem. Mostrar o KM aqui pra vocês, ó. 97 mil quilômetros rodado. Esse aqui é câmbio manual. Tem a multimídia original de fábrica. Vem no carro. Bancos em tecido. Esse aqui não é banco em couro. Impecável. Vidro elétrico nas quatro portas. Trava do vidro. Retrovisores elétricos também. É um carro muito bonito, né, galera. É o Virtus aí. É o substituto do Jetta, né. O carro que chegou pra substituir o Jetta. E é um carro muito bom, viu, galera. É um sedãzão top. Top você tendo a sua garagem aí. Gostou? Marcos, gostei do carro. Como é que eu faço? Manda uma mensagem aí. Te manda a localização da loja. O pessoal tá à disposição pra atender vocês. Beleza, galera? Chama no zap aí. Vem aqui ver essa máquina. Você vai gostar. Vem ver pessoalmente. Galerinha, olha que sedã bonito, viu. Fala, galerinha. Beleza? Tudo bem com vocês? Olha que golzinho top. Pra você que é Uber. Ou então pra você que quer usar no dia a dia, galera. Esse golzinho tá lindo. Lembrando, ó. Motorzinho top. Golzinho MSI. Motor 1.6. Pensa num carro completinho de tudo. E detalhe, ó, galera. Calçadinho. Pneusada nova. Lembrando, à vista ou financiado. Pega carro também no negócio. Você tem um carrinho aí? Quer negociar? Manda sua proposta aqui. O dono da loja está à disposição. Vem aqui tomar um café com a gente. Top, top. Pensa num carrinho lindo, lindo, lindo. Bom de KM. Bom de ano. Vou tá mostrando ele por dentro pra vocês também. Chama no zap, galera. O veículo tá disponível aqui no pátio da loja, ó. Vidros elétricos. Top, top. Olha o KM da joia. 80 mil quilômetros rodados. Sonzinho original. Câmbio manual. Olha o estado do estofado do carro. Os bancos zeradinho, galera. Carro perfeito. No ponto de passar pro seu nome. Quer fazer aquela simulação sem compromisso? Chama no zap. Contato na descrição do vídeo. Se você tá pelo TikTok, manda mensagem aí. Tem um lugarzinho que você consegue me mandar mensagem. Quer mais detalhes? Quer mais foto do carro? Só mandar uma mensagem, galera. Estou à disposição. Repetindo aí pra vocês. Gol MSI 1.6 ano 2018 barra 19. Excelente de ano, galera. A pedida do carro. 51 e 900. Tem interesse? Chama no zap. Veículo disponível no pátio da loja. Vem conferir. Você vai gostar. Fala, galerinha. Beleza? Olha que joinha, galera. Você que procura um carro mais alto. Tá aqui a joia. Completão de tudo. Roda liga leve. Tá aqui. Achou a joia. EcoSport, galera. Motor 1.6. Câmbio manual. Modelo flex. Freestyle, né, galera? Olha que bonitinho que tá esse carro. Olha que charmosa. Ano 2011 barra 12 na cor prata. A pedida da joia, galera. 41 e 900. Lembrando, a vista ou financiado, viu, galera? Quer fazer aquela simulação sem compromisso? Tem um carro pra dar na troca? Só mandar mensagem. Vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisores elétricos. O carro tá com apenas 118.000 km rodado. Somzinho original. Ar-condicionado. Gelando, meu amigo. Só alegria. Câmbio manual aí de cinco velocidades. Ela tem também um controlezinho de som aqui, ó. Controlezinho de som no volante. Bancos em tecido. Top, top, top. Assim, Marcos, gostei do EcoSport. Como que eu faço? Se antes de tudo, se você quer financiar, tem como fazer a simulação antes de você vir na loja. Dependendo aí, na hora que fazer a simulação, você gostar do resultado, aí você marca de vir aqui na loja pessoalmente. Ou então, se já quiser vir aqui diretamente na loja, me manda uma mensagem, o pessoal que tá à disposição pra receber vocês. Lembrando todos os carros que eu mostro, galera. Eu fui na loja. O carro é top. O pessoal da loja é direito. Então, vem conferir essa joinha aqui. Repetindo pra vocês. Vamos lá, deixa eu achar a cola aqui, meu amigo. Cadê você? Ford EcoSport, motor 1.6, flex. 2011 barra 12, galera. 41,900. Ajuda nós, galerinha. Se você tá me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer trocar de carro. Galera, a gente tá com um catálogo top aí. Tem mais de 100 veículos disponíveis. Um vai se encaixar no seu perfil. Vem conferir, me manda mensagem. Marcos, quero o catálogo. Eu te mando o catálogo. Você escolhe qual vai te agradar. Top. Tamo junto, viu, galera. Galerinha, esse aqui é o ouro, viu, meu querido. Olha. Punto, motor 1.4. Olha que teteia, viu, galera. Olha que lindinho que tá esse carro. Olha que roda bonita. Pneusada nova também. Motorzinho bom, 1.4, econômico, hein. E anda bem. Então tá aí. Punto atrativo, 1.4. Ano bom, viu, galera. Ano bom pra financiamento. 2012, barra 12, na cor vermelha. A pedida dessa joinha aqui, galera. 32,900. Marcos, gostei do carro. Como é que eu faço? Vem fazer aquela simulação aqui com a gente, galera. Vem fazer aquela simulação sem compromisso. E aí, liberando, vem na loja pessoalmente. O pessoal que tá à disposição. Lembrando a vocês, todos os carros que eu anuncio, galera. Eu fui na loja. Sei que a loja é de confiança. O carro em dar joia é 175 mil quilômetros rodado. O carro vai com garantia de motor e câmbio, viu, galera. Tá aí, ó. Tem um somzinho original. Tem um ar-condicionado. Ele é câmbio manual de 5 velocidades. Os bancos impecáveis. Vidros elétricos. Retrovisores elétricos. O carro tá lindo de pintura. Tá com a rodinha bonita. E aí? Tá esperando o que pra levar essa joia pro seu garagem? Lembrando a vocês, galera. O pessoal aqui é muito bom de negócio. Ele pega o seu carro na troca. Ele vai fazer de tudo pra você levar o seu sonho pro seu garagem. Então, tem interesse? Não deixa de mandar mensagem, não. Assim, Marcio, gostei do ponto. Como é que eu faço? O contato vai estar na descrição do vídeo. Ou se você tá me vendo pelo TikTok. Tem como você me mandar uma mensagenzinha aí também. Vem conversar com a gente, ó. Sensor de estacionamento também tem, ó. Sensorzinho de estacionamento. Carrinho top, carrinho. Galera, carrinho bonito. Completinho de tudo. Top você ter na sua garagem. Chama no zap. Vem conversar com a gente.